Quando morar, Jesus veio em mim, me transformou, oh coração, sombras bandiu e meu fardo levou, rendo-lhe, pois, gratidão. Tudo em meu coração, puro, torna, Senhor, encho com Teu inefável amor. Todo meu coração, justo tornei-me, pois, meu Salvador, me transformou, oh coração. Doce encanto eu sinto ao viver, rendo-lhe, pois, gratidão. Tudo em meu coração, puro, torna, Senhor. Encho com Teu inefável amor, todo meu coração, coração.